Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez pessoal, estamos aqui com um jogo novo chamado Dino Commander Onde a gente tem aqui a vida de um comandante de dinossauros E a gente precisa construir aqui, né, fazer o exército de dinossauros mais poderoso do mundo Vou começar pra vocês entenderem A gente pega aqui de início esse dinheiro, né, são 10 de dinheiro, 10 dólares, sei lá, 10 reais E a gente constrói aqui nosso primeiro ninja de dinossauros A nossa área é que só cabe um dinossauro, pode dizer que você tem uma bolinha ali O resto é tudo cadeado, que a gente vai desbloqueando aos poucos E agora a gente clica aqui pra batalhar e nosso dinossauro vai lutar contra os outros aqui Eu posso ajudar também, tá? Eu dou uns tapas aqui, uns socos no dinossauro E com isso a gente consegue derrotar mais rápido Ganhei 3 de dinheiro e apenas 1 de DNA Só que essa primeira fase é basicamente um tutorial, então a gente nem vai usar o DNA nela ainda não Vamos lá, mais uma batalha pra conseguir mais um dinheiro e ampliar aqui o nosso exército, tá, nosso time Vou ajudar aqui também, né Ganhei aqui então mais algumas notas E vou aumentar aqui, ó, o squad level A gente vai colocar aqui no 2 E agora eu consigo, ó, 2 dinossauros ao mesmo tempo E aqui, né, quando eu juntar mais 5 de dinheiro eu posso ampliar ali também o nível do... Na verdade isso aqui vai só disponibilizar a evolução aqui do dinossauro, tá vendo? Precisa aqui do base level nível 2 pra conseguir fazer a melhoria dele Então bora aqui continuar E eu conto com o seu apoio deixando o like nesse vídeo, o seu gostei ajuda pra caramba E se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal Também se inscreva aí porque estamos rumo a 1 milhão de inscritos, hein, pessoal? Quem sabe esse ano aí de 2023 a gente, né, não consegue chegar neste... Neste marco histórico de 1 milhão de inscritos e ganhar uma plaquinha bem legal, né? Então muito obrigado quem puder me apoiar de alguma forma E olha só a fase 2 aqui Tem um T-Rex ali grandão lá na frente E já vou começar fazendo o quê? A evolução aqui dessa parte, né, que o jogo tá pedindo E daí eu posso usar agora esses DNAs, ó Essas plaquinhas pra colocar nível 2 E se eu vir aqui nessa parte eu consigo evoluir pra nível 3 E aqui agora tem espaço pra mais um dinossauro que vai ser esse que a gente acabou de evoluir Bom, então, ó, base nível 3 a gente desbloqueia aqui, né Mais um ovo, deve ser o ovo normal E daí a gente vai ter que ficar evoluindo 9, 14 E com ela no nível 6 a gente consegue aqui mais uma evolução, né Aqui tem um gigante, né Vai ser no nível 4, um canhão Não sei se vai ser um canhão normal ou um dinossauro com canhão No 7 E aqui a gente consegue, ó Desbloquear armas pro nosso personagem, legal Vários tipos de armas, tem até um sabre de luz ali no final E aqui os 15 personagens também Olha aí, tem o normal Aí tem o Hugwug Vários pra ele Tem a Mami, né A Long Arm, sei lá Tem aqui o Azubabão E tem o Venom Olha o Venom bombadão ali, grandão Tá, vamos lá Começar aqui a fase 2 E manda atacar Esse daqui ele vai na frente Que ele é mais forte Eu vou ajudar também, né Sempre que... Ah não, não Aí, beleza Consegui pegar ali Que isso Caiu o dinheiro na água Olha, já morreu Toma Toma Eu não vou desistir Eu vou ficar aqui até morrer Eu prefiro morrer do que perder a vida Será que eu consigo? Eu vou arriscar Eu vou arriscar Acho que eu vou conseguir passar, hein Um aqui eu derroto E dois Ah não, 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 não Corre Dois também já é demais, né Beleza Eu consegui Nossa, eu consegui quase nada Tá Bom que a gente cura rapidinho aqui a nossa vida Já vou começar agora com esses três aqui E aí, seu otaro Agora você não veio pra cima de mim, não, né Olha aí, já tomou Que isso A placa ali voou longe Calma que eu quero ela Ali em cima é o tanto de inimigo que a gente precisa derrotar, né Agora é o chefão Caramba, olha o tamanho do bicho Vamos socão Meu Deus, ele vai derrotar meus bichos tudo Eu quero dinheiro Corre Não, socorro, socorro Que isso? Ficou dinheiro ali pra cima? Não Peguei tudo Beleza, beleza Pera aí Eu vou aumentar aqui, ó Pra conseguir ter mais um boneco Não gasta dinheiro ali E aqui eu vou ter que aumentar, né Porque a gente precisa de base leve pra desbloquear as coisas, ó E agora com mais dez eu consigo ali o próximo ovo Só que esse ovo vai ser o ovo inicial, né Então eu não sei se eu vou comprar ele ou se eu foco em só fortalecer esse daqui, né No caso a base leve aqui Que eu gastei um de dinheiro E também aqui a... É, no caso a base leve e também aqui essa parte de upgrade, né Acho que eu vou focar mais nisso Vamos lá Começa mais uma batalha Quatro daqui Acho que agora eu consigo derrotar aí com esses quatro, hein Vamos ver, é uma mordida só do T-Rex e derrota eles? Não, duas mordidas Eu vou conseguir derrotar então, ó Derrotei Pega aqui o dinheiro Caiu Boa E... É isso Próxima fase Já começou a aparecer agora O Spinosauron, né Que tem aquela espinha ali Olha meu dinheirinho aqui nas costas Hum... Deixa eu ver Galera Ai meu Deus Deixa eu ver aqui embaixo, ó Eu preciso do base leve Eu vou fortalecer isso aqui mesmo Vou fortalecer isso aqui mesmo Porque eu quero o gigante ali, ó Eu quero conseguir o gigante E aqui, quando eu passar dessa fase, eu desbloqueio Se vai ser de graça Não sei Se eu vou ter que pagar também Não sei E... Vamos lá Esse jogo não tem propaganda, tá Eu tô jogando aqui com a internet ativada E não tem nenhuma propaganda Até o momento, né Pode ser que assim que o jogo Fizer um pouco mais de sucesso, né Aí atualize E daí vai ser mais complicado de jogar Pera aí Vamos derrotar aqui esses bichos Olha aí Tô conseguindo Derrotar bastante aqui até de primeira Sem precisar de voltar na base Derrotei aqui mais um Boa Ah, meu Deus Boa Isso aí Eu queria derrotar esse daí Que tava com pouca vida Eu derrotei 5 de 8, cara Com apenas uma Wave só, né Uma vez que eu fui ali E olha aí, ó Vai, põe 5 aqui E sai de perto Calma aí 3 Mais um só Boa Não, sai daí de cima, seu burro Não, 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 não Sai, 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 sai Eu ia gastar o dinheiro ali, galera Meu Deus Olha aqui o gigante Vamos lá Eu vou virar um gigante Que isso Eu vou virar um dinossauro Eu fiquei gigante Vamos lá Vamos lá Que isso, cara Que doideira Eu achei que Que eu fosse criar um dinossauro gigante Mas eu fiquei gigante Ele pisa no chão E olha isso, cara Eu tiro o vidro deles pisando no chão, olha lá Olha isso aqui Que da hora, cara Que legal isso aqui, cara Eu piso no chão Ah, agora eu voltei ao normal, né Eu tinha que ter ativado aqui nessa fase Quanto tempo demora E começou a aparecer um negócio novo ali, ó São minérios Minérios Ahn Ali o minério ali embaixo Beleza Calma aí, então Pera aí Aqui, ó Liberou isso aqui Ó A gente usa picareta pra quebrar Legal Nem sabia que tinha que... Olha aí De graça, hein Desbloqueei aqui o bastãozinho Ahn A gente precisa dos cristais Pra ativar de novo o poder do gigante Entendi Isso aqui vai ser meio complicado, né Porque, ó A fase não tem tantos assim, não, ó Deixa eu ver aqui Tem mais algum aqui pra baixo Não tem Talvez ali pra cima Na fase Tenha, né A gente vai usar aqui esses que eu já peguei São cinco só, né Seis E... Cara, eu vou comprar esse aqui Eu já gastei um mesmo Só pra ter certeza do que eu falei, ó Vai ser um ovo normal, né Exatamente Então vai ser até ruim pra mim, né Vai ser meio... Ahn... Peraí Nossa, só na base level seis, né Eu vou aumentar aqui também o squad É, porque eu vou começar aqui a produzir agora esse aqui também Sacanagem Skin Skin Falou level? Level onze Desbloqueio esse aqui Não tá mostrando qual, não Trinta e um É, só tá mostrando Dois ali quais os níveis que eu desbloqueio Mas, ó Vou sair aqui pra ajudar Daqui a pouco quando a gente voltar Vocês vão ver que vai ter O dinossauro mais fraquinho ali, né Mas agora eu tenho um bastão aqui, ó Um taco de beisebol, né Pra ajudar meus dinossauros aqui a derrotarem Os outros dinossauros Sai daqui de pé de mim Vamos na cabeça Vamos lá Beleza Ô, ô Que isso? Ô Que isso? Ó os bichos me enganando Beleza, ó Vou quebrar esse aqui na pancada, ó Vamos lá Boa Mais um Então vem Vem, 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 vem Vem, cadê o próximo? Você não veio pra cima de mim? Então vem agora, ó Vamos ver se você tem coragem Ele tem Ele tem coragem, hein Ele tem muita coragem Mas eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais coragem do que ele Eu não saio da batalha assim não, hein A não ser que eu estiver quase morrendo Tá, aqui eu vou me curar Ah, aqui eu falei Ah, mas é um dinossauro diferente Não Então é legal sim, ué É legal sim Porque eu achei que fosse A mesma A mesma espécie aqui, sei lá Mesma raça, né Mas não É um dinossauro diferente Então vale a pena sim Aí eu vou ter que fazer isso aqui agora, galera Ó Vou ter que fortalecer isso aqui, né Porque eu preciso do nível 5 pra evoluir esse E nível 6 pra evoluir o outro ali Os cristais aqui Eles não nascem de novo, tá Acho que só na próxima fase que Eles vão aparecer Ou aquilo que eu falei, né Talvez aqui no meio dessas fases Tenha, mas não tem É, acho que só na nossa base mesmo Olha, eles atacam de longe Que legal Eles dão tipo um gritão, ó lá Ou jogam uma onda De, 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 sei lá Ó, eles abrem ali, tá vendo Olha que legal, cara Gostei Interessante Não, aí ficou legal Aí ficou bem Bem interessante mesmo Porque como eu tava dizendo Eu achei realmente que fossem Se fossem aparecer os mesmos, né Os mesmos dinossauros Mas não O problema é que a gente ganha Pouquíssimo dinheiro, cara Pouquíssima grana mesmo Qual que é o próximo nível aqui da arma? Ah, na fase 6 Eu tô na fase 4, acho, né 4 ou 5 Acho que eu tô na 4 E vamos lá Tentar derrotar agora O chefão, né O grandalhão ali Com esses 4 dinossauros Que eu tenho E... Que dinossauro que é esse aí, pessoal? Alguém sabe o nome desse aí Que eu tô enfrentando? Eu não faço ideia do nome dele Ó, tentar ajudar meu... Minha galera aqui Minha equipe Não vai rolar, não Não vai rolar, não Isso, é pra cima deles Deixa eu pegar o dinheiro Não Boa Eu posso ficar aqui? Ai, eu posso ficar... Não, 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 não Ih, bugou? Bugou nada Ah, eu vou morrer Vou morrer Sai de perto, sai de perto Isso aí, deixa eu pegar o dinheiro E deixa eu ir embora Não, deixa eu ir embora Valeu, foi mal Desculpa aí Caramba, o bicho Ele ficou meio perdidaço ali Ah, mentira Que falta apenas um Ah, eu tava... Eu tô bugando tudo aqui, cara Eu queria... Era o de baixo ali O base level Não tem problema não, pessoal Não tem problema não A gente vai conseguir isso aqui Logo menos E ó, se você tiver curtindo este vídeo, né No caso, assistindo ele Não tiver deixado o seu like ainda Deixa o gostei aí Não esquece não, hein Se eu gostei Não custa nada Ajuda pra caramba E me ajuda aí, né Fazendo com que o YouTube divulgue pra mais pessoas E se você é uma dessas pessoas que Descobriu o canal agora Já se inscreve aí também, beleza? E passamos de fase Muito obrigado pelo seu apoio Muito obrigado por estar assistindo Só de você que já tá assistindo o vídeo aqui Já é muito... Gratificante, né Já fico muito feliz mesmo E vamos lá Fortalecer aqui, ó Opa, olha aí, galera Olha aqui Só que eu não tenho 50 Hum, vai ser complicado, hein Mas ó, agora eu tenho 5 ali Aqui vamos ver se vai aparecer A gente tá no cemitério agora Olha só Os túmulos ali As lápides Ahn Ih, tô achando que Que era pra ter Essas areazinhas aqui, ó Tô achando que era a área De cristais, hein Ou não Não, nada a ver, não Ó, tem mais alguns aqui Só que Cada um, ó Me dá, o que? 4? 3? Somente 3? Então ainda vai demorar um pouquinho Pra eu conseguir de novo o gigante Mas pelo menos vocês já viram ele, né Ó, coloca aqui mais 6 É, acho que vou ter que jogar mais 2 fases Pelo menos Tá aqui No 6 Então a gente tá no 5 agora Ah, tá mostrando em cima Stage 5, né Estágio 5 E vamos começar aqui, então Mais um estágio Eu vou jogar até evoluir, tá O nosso Nosso outro dinossauro ali Esse roxinho aí Então Vamos lá Jogar aqui mais um pouquinho Pra conseguir As medalhas, né Os NA's ali, ó Vai, derrota esse bicho aqui Boa Não sei dizer qual que é mais forte, tá Eu acho que o azul Ele tem mais resistência Pelo menos E esse aqui tem mais força, né Mais ataque Não sei É um ataque diferente, né Ele é ataque de longe Aqui, tipo um poder Olha, perdi todo mundo Então vamos lá Já volto aqui O problema é que eu tenho que voltar Pra base pra começar a produzir, né Bloco aqui mais 5 Cara, se eu ganhar um Um negocinho só por bicho Eu não vou conseguir nessa fase aqui, não Só na próxima Então o que que eu vou ter que fazer Eu vou ter que... É, isso aqui também Eu nem sei o que que eu comprei, né Porque eu não vou ter dinheiro O brasão, sei lá O DNA aqui pra evoluir Mais uma vez Devia ter comprado squad ali É... Porque cada bicho me dá um Só tem mais 5 pra derrotar Então vai ser meio complicado, ó Preciso de 13 O que que eu vou fazer? Pra não ficar tão repetitivo assim Eu vou juntar aqui E assim que eu for conseguir Eu volto e mostro pra vocês, beleza? Tô quase passando de fase aqui já Acho que eu vou conseguir derrotar esse bicho aqui Sozinho com a ajuda do meu camaradinha ali E já vou pra próxima fase Tá vendo? Só ganho um E... Nessa fase aqui agora tem um chefão Vambora Ah, eu ganho Ah, eu ganho quando eu passo de fase também Um bônus Beleza Já vou voltar aqui Então vai evoluir rápido Rápido Beleza Olha só, pessoal Olha aí o nível 2 Ele é azul E aqui Eu tenho que fazer Isso daqui, ó Calma aí Então vamos continuar jogando aqui Eu falei que ia dar um cortezinho Mas já consegui Ganhei aqui ainda Um... Uma machadinha Vamos torcer pra ter 3 disso aqui Se tiver 3 eu consigo Mais uma vez aqui ativar o gigante, hein? Aí o gigante vai acordar Pera aí Por favor, tenha mais 2 Ah, que sacanagem, jogo Que sacanagem, jogo Poxa vida, hein, pessoal Olha aí Se tivesse mais 1 Não vai ter mais 1 Poxa vida, hein? Aí sacaneou demais Ali em cima também não tem Faltaram 2 aqui, ó 2 cristais só Mas vamos lá Começar aqui Só pra gente testar Esse dinossauro Vamos ver se ele tem O mesmo poder do outro, né? Se ele vai... É, o mesmo poder Só que ele é bem mais forte, né? E vamos usar aqui O machadinho também Pra cortar os bichos, ó Ajudar Que é isso? Veio um monte de dinossauro Pra cima da gente aqui Ou eles estão mais fortes também? Sei lá Acho que eles estão bem mais fortes, hein? Olha aí, ó É, eles estão bem mais resistentes Ah, é boa Derrotei Agora a gente vai ter o T-Rex ali, né? Pra gente derrotar mais uma vez É o mesmo T-Rex, tá? A mesma cor dele Calma aí Vou tentar deixar... Ah, eu vou morrer Eu vou morrer Não, não, não Tá, morreu Tá, morreu Sai, sai Boa Volta aqui Agora sim eu vou começar Vou conseguir, na verdade, né? O... Todos esses aqui do... Nível 2, né? Ó, coloca aqui mais alguns Ahn... Tá, que eu não vou conseguir Só mais um que aparecer A gente pode batalhar E vamos batalhar aqui agora Faltam... Seis? Não, sete, né? Sete inimigos Agora sim faltam seis Boa, pega aqui Eu não devo conseguir Se eu passar dessa fase Dependendo da quantidade que eu ganhar E da quantidade que eu precisar Eu até conseguir evoluir Né? O dinossauro lá Que ataca de perto Pro nível 3 Mas eu acho que não vai ser o suficiente não, pessoal Acho que vai pedir muitos Muitos desse negocinho, né? Muitos DNAs Daí eu não vou conseguir Fazer a derrota aqui Pega mais um pouquinho Aqui falta só mais esse E o T-Rex Só que, obviamente, que eu não vou conseguir Vai lá, vai lá Vamos ver o ataque dele Meu Deus Fez nem cosquinha E aí? Não vou conseguir passar, será? Caramba Ó, vou conseguir Aqui agora Doze Boa E eu não consegui o canhão, né? Cinquenta Meu Deus É muito Eu sabia que ia ser muita coisa, né? Eu não consegui Se eu conseguisse ficar gigante aqui agora Eu acho que eu até conseguiria passar, né? Porque o gigante, vocês lembram lá Que ele pisa E o pisão dele tira a vida do inimigo Mas, cara A impressão minha é que eu tô maior Eu não lembro se eu era desse tamanho aqui no início, não Ô, vai, ataca Galera Caramba, esse bicho aqui é muito forte, cara Que isso Esse T-Rex aqui Ele é muito forte Calma aí Vou ficar atacando aqui por enquanto Me ajuda aí, cara Sai de perto Não, agora sai de perto Vou pegar esse dinheiro aqui E vou sair correndo Valeu, falou Cara, o bicho vai ser difícil de derrotar, hein, pessoal Vai ser muito complicado de derrotar Não sei como é que eu vou fazer, hein Eu acho que vou ter que ficar aqui atacando várias vezes, né? Indo e voltando, indo e voltando E daí... Uma hora a gente vai derrotar ele Mas vocês viram aí que eu não tirei nem metade da vida do bicho, é? Beleza, pessoal Talvez aqui agora consiga Ou não Acho que vou ter que voltar mais uma vez É, vou ter que voltar mais uma vez Porque ele vai ficar com um pouquinho só de... Eita, quase que ele me derrotou Mas agora sim eu tenho certeza Que eu vou conseguir derrotar ele Pelo menos aquilo que eu falei, né? A gente tem que esperar aqui um tempinho Para os bichos nascerem E eu acho que ele só começa a nascer Quando o meu último dinossauro é derrotado Ó, o que tá tremendo ali é o que ataca de longe Então já vem pra cá Bora, 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 bora Agora a gente vai derrotar ele E aí, seu otário Cheguei pra te derrotar, hein, ó Na machadada ainda por cima, pessoal Ganhei aqui 11 Deixa eu ver se eu vou ter mais Hã? Ó, dessa vez bugou Oxi, dessa vez bugou Eu não ganhei Eu não ganhei os cristalzinhos Ah, que sacanagem, cara Bom, pessoal Vamos virar gigante aqui E tentar acabar com todo mundo Pra finalizar aqui o jogo mesmo Então pega aqui mais uns cristais Boa Pega aqui Deve ter mais aqui pra baixo Não, pra esquerda, né? Beleza Vou pra aqui Vou ficar gigante E vou derrotar todo mundo, ó Então coloca aqui Beleza Já vou coletar aqui, ó Coletei Já vou correr ali pra cima rapidinho Bora ficar gigante Bora derrotar todo mundo Olha aí, olha aí, olha aí Vai, 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 vai Ataca Eu vou passar por cima de todo mundo, ó Sai pisando em cima de todo mundo Beleza, moleque Olha aqui, pessoal Tô esmagando todo mundo Eu fiquei gigante Tô muito forte Meu Deus Quanto tempo será que dura isso aqui? Não sei Eu vou continuar usando aqui Até acabar Pisa mais, pisa mais Beleza Cara, eu vou coletar aqui Que eu não sei se eu vou perder Esse dinheiro, né? Não tenho tempo ali em cima, ó Caramba, cara Tô só pisando nos bichos E os meus dinossauros Também tão sendo atingidos Por mim, é isso? Acho que não Olha aí, ó Quem disse que um dinossauro É mais forte do que Um humano gigante? Ah, eu já passei de fase, cara Olha só Foi bem rapidinho Agora Já tem uns dinossauros Ah, são os meus ali, ó Eles tão meio que bugados Ali atacando a galera, ó Já voltaram pra base E... Tô aqui com mais dinheiro Consigo até ampliar aqui, ó Só que eu não vou conseguir, infelizmente Fazer aqui mais uma melhoria Mas é isso Que é o Dino Commander Quem quiser jogar esse jogo, né? Se quiser baixar Tá aqui em cima no izinho Ou na descrição do vídeo Tem um link Eu procuro aí pelo nome Que tá no título, tá? E na descrição também Obrigado pelo seu apoio Até o próximo vídeo Fui!